Fica aqui comigo, não sai porque o assunto hoje é sério E se eu te disser que existe um jeito de você encontrar o Thanos no Minecraft E enfrentar ele como se fosse um boss do jogo Muito mais forte que o Ender Dragon Muito mais forte que o Eter Boss Pois é, hoje eu vou ensinar pra vocês como enfrentar o Sr. Rochão no Minecraft Vai ser muito da hora Já vai deixando seu like, não é inscrito no canal, se inscreva Porque são vídeos diários de Minecraft Então venha fazer parte dos cabra safados E vamos nessa galera Como enfrentar Thanos no Minecraft O bichão vai vir com manopla do infinito e tudo Então você tá, ó, ferrado meu irmão A essa altura você já sabe que tudo que envolve vingadores no meu canal Precisa de datapack Eu já lembro a vocês como ter a manopla do infinito Como ter os vingadores Mas você vai sair na 1.14 Você vai precisar de duas coisas O resource pack É o mesmo esquema galera Tá aqui ó Thanos boss resource pack E o datapack que vai tá na descrição Você baixa os dois Muito fácil instalar o datapack Você vai lá no save do seu mapa Vai entrar na pasta datapack Você insere o datapack lá dentro da pasta datapack Ok? Qualquer coisa é só você procurar no Google Que é muito tranquilo No YouTube mesmo tem muita gente ensinando Mas vamos lá galera Como faz pra gente Uma vez que você instalou o datapack Uma vez que você instalou o resource pack Como é que você faz Para conseguir lutar contra o Thanos E invocar ele Não vai ser uma tarefa fácil galera Não vai Por quê? Qual que é a história do Thanos? Por que o Thanos aparece no mundo da Marvel? Porque ele quer diminuir O número de Vida Nos planetas No universo Ele quer diminuir Pela metade Então galera Pra gente chamar a atenção dele A gente vai ter que Popular O mundo Do Minecraft A gente vai ter que encher De bicho Aqui E como é que vai funcionar galera Basicamente Pra você invocar o Thanos Você tem que cruzar Animais Cem vezes Sim Não é uma tarefa muito fácil Mano Não é Então Eu vou ter que fazer o seguinte Galera Olha só Eu vou começar aqui fazendo Um cercado Mano Eu acho que eu vou fazer Dois cercados E colocar 50 vacas Dentro dele Vai ter que ser um cercado gigantesco Mano Serão 50 vacas Aí a gente cruza Já vai dar 50 cruzamentos Depois eu faço Outro cercado E aí a gente vai Fazer um cercado gigante Galera Pronto Pra ter Pra caber Todas as vacas Que vão vir Tá ligado Porque depois disso Meu amigo Mano Se prepara É uma batalha muito difícil Velho Eu acho A gente vai descobrir juntos Tá ligado Mas eu tenho quase certeza Que é muito difícil Entendeu Bom Vamos fazer esse cercado Aqui galera Aí eu vou fazer o seguinte Ó Vamos lá Fazer o seguinte Primeiramente Primeiro A gente vai Pegar aqui agora Vamos cruzar a vaca Pode ser qualquer animal Ao todo Tem que somar Sem cruzamento Tá ligado Tá ligado galera Então a gente vem aqui 50 Vou começar com 50 Aqui Beleza Vou entrar aqui no Game Mod Survival E vou tacar todas as vacas Tá Até Zerar Tomara que não dê muito filhote Que senão isso vai atrapalhar Pra caramba Eu acho que Ah não Dei alguns filhotezinhos Isso é problema galera Tudo bem Tudo bem E aí agora Vamos cruzá-las Galera Vamos cruzar esses bichos aqui Com o trigo Nosso objetivo é cruzar todas elas Né Nossa Deu muita vaquinha galera Nem adianta mano Nossa Vai ter muito animal galera Se preparem Deu muita vaquinha Infelizmente Eu matei todas as entidades Vamos ver Quer ver ó Se vai Vai servir Vai contar na somatória Mas vamos lá Vamos tentar cruzar 100 vezes Mano É muito bicho Vai dar muito bicho Não queria que desse filhotinho Porque filhote não cruza né galera Não tem como cara Você até dá o trigo Pra vaquinha eu acho Mas cruzar Não vai cruzar Beleza Vamos lá galera Cruza tudo aí Vamos cruzando 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 Vai 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 Cruza Tentar dar o máximo De trigo possível Pra esses bichos Pronto galera Olha o tanto de entidade E eis que o Thanos Apareceu galera Que ele fala O balanço cósmico Está abalado É hora de fazer As coisas certas E tá ali galera O Thanos está aqui Ele vai aparecer E nós vamos tentar Enfrentar ele agora Rapaziada Olha o Thanos aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como ele é Tá Olha aqui ó Bonitão aqui Todo roxo E como vocês podem ver A manopla do infinito Está com ele Então Vambora galera Vambora enfrentar ele Eu vou vir aqui ó Game Hoolikip inventory true Pra ficar com os meus itens Vamos começar galera Com um kit básico Uma espada de pedra E uma armadura de couro Só pra vocês verem O naipe Da situação Bora enfrentar ele galera Vamos dar Game mod survival Como ele está com a manopla do infinito Pessoal Ele vai ter vários poderes diferentes Mano Então ele vai atacar Vou dar um spawn point aqui ó Spawn point Aí lá vem ele Mano Olha o dano Que uma espada de pedra dá Mano Não dá dano Vai Ele vai me atacar Que isso Nossa Slones Ferrou Deixa eu ver ele me dar uma porrada Não Olha o tanto de pod que ele me deu Me deixou com fome Nossa E ele faz barulho de zumbi galera Caraca Mano Calma Que isso Nossa 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 Ele é Nossa Ele recuperou a vida E me deixou cego E com náusea Mano Ele recuperou a vida dele Aí é paia Nossa Eu não tenho comida Então a parada é essa mesmo galera Você tem que cruzar 100 vezes Os animais Pra dar essa ideia Que tipo assim Pou pulou demais a terra E como ele mesmo diz O balanço cósmico Está desbalanceado Ó Vai me atacar de novo Nossa Mano Ele tem muito poder Mano Ele é Nossa Ele é o pesaço demais Galera Vamos fazer o seguinte Vamos apelar então Vamos apelar galera A parada é o seguinte Espera aí Thanos Vou te enfrentar Mas O kit O kit noob Não deu certo não galera Vamos apelar aqui meu irmão Vamos lá pessoal Vamos pegar aqui uma espada O kitzinho aqui E vamos dar Os melhores poderes aqui Vamos pegar Sei lá Pegar a bigorninha Chegou a hora galera Mas não tem jeito não Vamos pegar aqui ó Sharpness 5 Fire Aspect Vamos dar um fire aspect Pronto Acho que para a espada Já está bom Aqui ó Sharpness Beleza Fire aspect Vamos lá Protection Vamos mandar aqui Protection 4 Thorns Pelo menos isso Galera Vamos pegar aqui o básico Tá ligado Pega aqui Pega aqui Mano Vamos lá Vamos lá Que essa batalha é muito difícil Mano Ele não toma dano praticamente Tá ligado Beleza Vamos dar aqui um thorns O que mais eu posso pôr galera Blast protection por hora Não parece ser necessário Porque ele não está Soltando explosão Nem nada Vamos lá Pronto Beleza Eu acho que por hora está bom Vamos pegar minha poção de strengthness aqui ó Strength 1 minuto e 30 Vamos pegar também uma golden apple Vamos ver se agora vai galera Beleza Pronto É eu vou apelar Ih o Thanos sumiu O Thanos sumiu galera Droga Tá Vamos perder tempo não pessoal Game mod Survival Vamos tomar aqui uma poção de strengthness Lá ver o Thanos Vamos lá Versão melhorada Vamos tentar derrotar ele galera Que até vou contar uma curiosidade já já pra vocês Tá Nossa mano Mesmo assim mano Olha o dano O dano é ridículo velho Não Agora não Agora está melhor Pelo menos saindo mais rápido Ih galera Eu não estou mais com proteção não Tá Eu tirei a proteção Porque eu estou com medo de Levar tempo demais Para encantar ele sumir de novo Ó Está dando Está dando Galera Vamos enfrentar o Thanos Ele não está Mano Maçã do norte é roubada demais Eu ainda estou com poção de strengthness Mano Não Eu estou com muito efeito Não não Aí eu que estou roubado Morre Thanos Mas mano Se você não tivesse encantamento tudo Você está ferrado mano Tudo isso por uma gota de sangue Caraca ele explodiu Eu falei de blast resistance Comi outra Comi outra Isso Beleza Que isso Ele ancorou os meus corações dourados Uma sentada só Véi Não 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 Ah tá Foi por causa do hitter effect Beleza Vai galera Estamos quase matando ele Mata 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 Vai Vai morrer Thanos Você vai morrer mano Você pode explodir o mundo Mas você vai morrer Ele vai usar o poder dele Quando ele levanta a mãozinha Ele vai usar a manopla Tá ligado Tá quase lá galera Tá quase lá A gente ia matar o Thanos Morre Thanos Eu sou melhor que Capitão América Eu sou melhor que Homem de Ferro Eu sou o Jazz Go Cabra Sapo Quase lá galera Morre Vai Vai Nooo Aconteceu galera Aí que tá Ó O Thanos Mandou uma mensagem A famosa mensagem You should have gone for the head Que é basicamente Você deveria ter mirado na cabeça O que que isso significa Significa galera Que eu levei tempo demais Pra matar o Thanos Se você demorar muito Ele vai conseguir dar o estalo dele E aí Ainda não deu o efeito galera Mas Alguns Vários dos seus animais Vão simplesmente Desaparecer do mundo Ele meio que faz o estalo E 50% Morre Tá ligado Igual é No filme Vingadores Guerra Infinita Vamos enfrentar ele de novo galera Só que dessa vez Eu vou me dar Uma espada Com Sharpness 1000 Tá ligado Vamos ver se eu não vou matar ele Rápido o suficiente Tá Vamos lá Vamos armar aqui Só com um diamante básico Ele deve estar vindo né Cadê ele Tá Beleza Espada de Sharpness 1000 Tá louco Canimuzinho Vem cá meu amiguinho Vem cá Vem cá Vem cá Thanos Você vai cair no meio das vacas Sério mesmo mano Sério mesmo Vem cá fiote Oh ele tá me ignorando Ah não Ele tá vindo Vem 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 cá menino lindo Vem Olha Vai me atirar alguma coisa mano Não atirou Ó Sharpness 1000 O que Mesmo assim eu demorei muito Ah mano Ele quer que eu mate ele Em quanto tempo Eu matei ele em duas porradas Veio E eu consegui um ativement Qual foi o ativement Eu não sei Apareceu um ativement Aqui Aqui ó Monster Hunter Eu não sei se é um ativement Oficial Eu acho que só bugou Apareceu o Thanos aqui Pode ser galera Porque o que acontece Eu demorei muito Desde que eu invoquei ele Eu mostrei ele pra vocês Como é que era a textura E tudo isso contou tempo Tá ligado Então Acabou que de qualquer jeito Mesmo com o backup Que eu fiz isso aqui Vai demorar demais Pelo tempo que eu apresentei O Thanos pra vocês Mas é isso galera Eu vou deixar na descrição Eu acho que é da hora Tipo assim Por mais que não seja Um modelo super animado Assim tal É uma batalha da hora Porque ela é difícil Cara É difícil Você vai precisar De uns encantamentos Bem bolados De uma poção de strength Pelo menos Então Vale a pena É uma batalha legal E é uma parada Que dá trabalho Pra você conseguir Olha o tanto de mob Que eu tive que cruzar Tá ligado Mas é isso pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Na descrição Vai tal data pack Pra vocês poderem acessar E agora Dá pra lembrar vocês Dois vídeos aí Um deles é muito legal Porque ele ensina Como você tem a manopla Do infinito No Minecraft Então acessa aí Que é muito da hora Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tamo junto